E aí galera, beleza? Fê Batista aqui, e bom galera, como vocês estão? Eles estão aqui jogando The Escapist, especial de Natal, e bom, vamos lá! Olá Elfos, estou cansado deste planeta, pagamento ruim, sem feriados e um terrível chefe, um terrível patrão. É, desde que o Papai Noel baniu todos os feriados e celebrações, eu estou indo tomar a minha vingança, decorando as árvores da sua sala com brindes festivos, e depois eu vou sair daqui, assinado Felipe. Então beleza, esse é o meu plano, é me vingar do Papai Noel e ir embora dessa prisão. Então vamos ver o que vai acontecer, quero saber cadê o Papai Noel. Olha que legal a sala de almoço, de janta, cadê o Papai Noel? Quero saber onde que está o Papai Noel. Ó, tem a Rena, o Donor. É, beleza, a Malena está falando que quem vai procurar, quem vai, quem vai dar a revista de cela. Beleza, tá, vamos dar uma olhadinha aqui em volta. Olha que legal, aqui, aaaah, aqui que a gente vai decorar o negócio, aqui que é a sala do patrão. Mas cadê, cadê o Papai Noel? Preciso de tinsel, é glitter, papel higiênico e cola, beleza. Glitter, papel higiênico, opa, opa, calma amigo, calma, 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 opa. Eito, ó o cupido tá aqui. Beleza, dancer, prancer, aqui são os nomes das renas. Beleza, vamos lá. Tomar nosso cafezinho da manhã, beleza. Deve ser legal trabalhar o Papai Noel, será? Eu pensei que era ali que a gente tomava café, não. Ali eu acho que é só pros, pros generais. Ah, eu vou sair daqui, licença, obrigado. Por que a gente não pode comer aqui? Ah não, aqui é pra fazer presente. Letters Basket. Caraca, aqui é onde a gente pega as cartinhas. Opa, calma, 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 calma. Vamos ver aqui a mesa do JVNQ. Fora Resorber, Spenusion. Caraca, ele tem... O JVN tá fazendo uma fábrica de coisa inadequada. Opa, opa, opa. Nossa, que bom que aquele guarda não me viu. Mike. Caraca, tá vendo um monte de coisa aqui. Que legal. Olha, né, já. File, file. Meu Deus, eu não sei nem onde guardar, é tanta coisa. Beleza, eu preciso... Eu vou doar pra alguém. Eu não consigo doar pra ninguém. Mike. Mike, roubei de você, mas eu vou dar pra você, tá? Beleza. Calma, calma, calma. Alan, pra você. Alan, pra você. Eu sei que você quer ir embora, Alan. Então toma. Beleza, o que eu tenho que fazer? Eu não sei o que eu tenho que trabalhar. Tá, é pra cima. É aqui, não. É. É lá em cima, tá? Eu só faço controle de manufatura? O que que é isso? Mentira. Eu pensei que eu fazia brinquedos, mas não. Eu limpo o cocô da rena. Opa, opa, opa. O Spock caiu. Pega a roupa de elfo. Beleza, pronto. Olha que legal a cueca do Spock é rosa. Eu tenho que limpar os cocô. Cadê? Cadê? Não tem nada. Cadê? Tá, é água ali. Mas o que que eu vou limpar? Não tenho o que limpar. Cadê? Não tenho o que limpar. Não tô vendo nenhuma sujeira. Você, você quer tomar banho? Não, eu não fiz nada. Dá uma coisa pra arrumar aqui. Não, aí, ó. O quê? Eu não posso entrar lá? É isso? Cupido, cadê? Então, eu não sei... Ué. Porque, ó, eu venho aqui... E fala. E upe a sujeira das renas em volta da ilha. Mano, não tem nenhuma sujeira. Olha aqui, o Blitz aí não tá fazendo nada. Aqui. É cocô da rena mesmo. Legal, o desafio é você achar o cocô. Não é limpar o cocô, é achar. Porque não tem, não tem. Eu acho que alguém não tá dando comida pras renas não, hein? Porque elas não tão só saindo. Ó, não tem. Eu vou perder meu emprego, por quê? Porque eu não achei os cocôs. Eu não acho. Alguém me ajuda. Alguém me ajuda a achar cocô de rena. Fui demitido. Tudo bem. Eu não queria mesmo? Eu não queria trabalhar com isso mesmo? Por isso que eu prefiro meu outro emprego, hein? Aqui, essa rena aqui. Dasher. E lá, já. Beleza, eu já sei. Vamos ver agora o Afternoon Roll Call. Caraca, a galera é... A galera é rígida aqui. Vamos conversar com todo mundo. Beleza. Não, maybe. Yes, eu vou aceitar. Yes, yes. Beleza. Eu queria saber onde que tá o Papai Noel. Eu queria ver o Papai Noel. Eu tô falando com a galera pra ficar... Pra ser gente boa, né? Pra fazer a boa com todo mundo. Beleza, período livre. Ótimo. Então, se eu entrar aqui... Tá, lá eu não posso entrar. Lá é só pra... Pra... Pra guarda. Beleza. Mas é que tá a porta aberta pra todo mundo. Tá, aqui é o negócio do JV. Vamos dar uma olhada. Eu sei que eu já olhei, mas vai que tem alguma coisa nova. Penalium Barrel. O que que serve isso? Barril pra alguma coisa. Alan, vamos ver. Beleza. Magic Kit, bateria e o Penalium Barrel. Alan, o que que você tá vendendo? Tá, toma um Magic Kit, Alan. Tá, fica feliz. Vamos ver o que que o pack tem. Eu preciso de glitter, papel higiênico. E cola. Glitter, papel higiênico e cola. Pirulito gigante. É pra... É pra bater? É pra bater? Não, não vou bater na Authentic, não. O melhorzinho é a música, galera. A música é o melhor. Tá, é meu. Authentic. Ninguém me viu. Boa, 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 boa. Donut. Flashlight. Vamos dar um Donut pro pack. Pack, toma um Donut. Beleza, entra aqui. É do Cauê. Ótimo. Meia Cracker. Meia, acho que é papel higiênico. Pra que que esse Cracker serve? Dropa isso. Pra que que serve o Cracker? Tá bom. Não sei pra que que serve o Cracker, não. Mike, toma um Cracker. Ele ficou bravo. Mike, um Cracker pra você. Especial pra mim. Comida. Impecável. É, é muito importante você ter comida pra comprar os outros. É isqueiro. Ótimo. O que que temos aqui? Aqui é o banheiro. Tá, calma. Comida. É sério? Muito obrigado, viu? Falei. O povo gosta de comida. Toma uma bateria pra você. Tá, agora é a hora de comer. Vamos jantar. Então, senhor. Gostininho, senhor. Toma um barril. Outro barril. Eu preciso pensar. Como que eu vou conseguir glitter essas coisas? O Alan tá vendendo. Vamos ver o que que ele tá vendendo. Tá, coisa ruim. Alan, você tá com 50. Toma isso. 53. Ótimo. Não, eu só queria conversar com a galera. O Pac tá vendendo. Vamos ver o que que o Pac tá vendendo. Crowbar essas coisas. Eu quero gerar uma briga. Eu não sei como gerar uma briga. É fácil. Eu tiro todo mundo do lugar, ó. Tiro todo mundo do lugar. Beleza. Faço todo mundo pegar a comida de novo. Beleza. Perú de exercício. Opa, briga, 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 briga. Aqui, 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 ó. Beleza. Fiz o Mike ser pego. É que eu não queria morrer, né? Mas... Fiz o Mike ser pego. Beleza. Tem dois caídos. O Mike. E outro aqui. É o Pac. É Spock e o Pac. Spock, Troll. Beleza. Equipa, martelo. Ótimo. Período de exercício. Eu tô indo, amigo. Eu tô indo. Calma. Calma, eu sou um elfo. Elfo demora. Não era por aqui a entrada. Ó. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Exercício. Foco. Pum. Pum. Pronto, acabou. Acabou. Eu quero gerar outra briga. Quero gerar outra briga com alguém. Então, JV. Eu vou te dar um relógio pra você ver a hora. Toma a menta também, JV. Você tá com um mau árbitro. Spock, uma meia pra você. De Natal. Flow, whatever, meu presente. Calma. Eu preciso fazer briga com alguém. Dá pra bater na rena? Não. Preciso fazer briga com alguém. Eu quero que alguém me bata. Que que é isso? Cauê tá com um negócio rosa. Com cueca rosa. O Spock tá com cueca rosa. O Alan tá com uma cueca amarela. Ó, briga, briga, briga. Briga, 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 briga. Beleza, quem caiu? O Cellbit. Será que se eu pegar aqui? Alguém vê? Peguei, 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 peguei. Tá, 56. Ah, lá, 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 lá. Mike, pra você, Mike. Chocolate. Ele tá indo atrás de mim. Olha isso. Ah, dá licença, senhor. Senhor, dá licença. Eu não tenho nada de legal. Na verdade, eu tenho. Beleza, pronto, 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 pronto. Opa, 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 amigo. Opa, amigo. Opa, amigo. Ó, ó, de brado, de brado, de brado. De brado, foi de brado. Foi de brado. Eu tô na cama, você não pode me matar. Pronto, 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 pronto. Eu quero gerar uma briga. Vamos gerar uma briga. Pronto, 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 pronto. Aqui, aqui, aqui. Beleza, pronto, 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 pronto. Ó, briga, 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 briga. Eu posso gerar uma briga entre eles, calma. Ó, ó, ó. Ó o que você faz, ó. Bateu no JV. Ah, ele me viu, ele me viu, ele viu eu batendo nele. É que eu tirei do modo... Eu não deixei no modo passivo Censa Calma aí, calma aí, calma Opa Calma, calma, calma Preciso deixar no modo agressivo Bater em alguém, sair Beleza, calma, calma, calma Eu preciso aguentar duas porradas Pronto, 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 pronto Ó, briga, 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 briga Entrou mais um, entrou mais um Caraca Pega oficial Não, pega não, pega não, pega não Vamos dar uma olhadinha aqui como é que tem O Mike virou meu inimigo Não tem problema não Tá, ótimo Consegui pegar mais item O que é isso aqui? Não, desculpa, eu fiz errado, eu fiz errado Eu não queria... Eu não queria acabar esse buraco Mas galera, eu vou mostrar o vídeo por aqui Se você quiser ver mais vídeos de Dayscape Especial de Natal, deixa o seu like favorito E até o próximo vídeo, fui!